Fala aí pessoal, beleza? Gitsakin novamente trazendo mais um vídeo pra vocês. Pra mirar no vídeo de hoje, vou falar aí da roleta que voltou, família. Eu disse que ia voltar, então tá aqui a primeira roleta do personagem lendário. Lindamente está de volta. O nosso mês, pra quem curte aí, ó. Ela voltou, família. Muito bonita essa skin, agora é a chance de você comprar novamente ela. Eu já tenho ela, nem sei porque não tá dando... Tá dando porque eu já não tenho item repetido. Tem esse tanque, parece ser novo. Essa mochila é diferente. Eu tenho a pistola. Isso aqui deve ser diferente, isso aqui novo. Eles colocaram os itens novos, vou rodar uma vez pra ver o que que vem, ó. A mochilona, mochila ponto de vetor. Então é isso. Família, essa roleta aqui não tem por que eu zerar. Porque eu já tenho um personagem, inclusive, um mês. Olha aqui. E alguns itens novos, mas isso aqui já... O banner já tinha, esse já tinha, esse já tinha. Essa M3 é diferente, eles mudaram um pouco, um vedancinho. Caraca. Braba. Braba. Então o M3 é esse. Não tem erro, até deixei aqui pra jogar... Pra colocar junto com vocês o M3, ó. Vamos escrever aqui, Mace. Cadê? Vamos escrever aqui. Mace. Olha o Mace aí, ó. Mace tem várias skins, ó. Uma delas é essa aqui. Nosso Mace, pra quem não sabe, ó. É bonitão, ó. Tem essa capa que eu acho muito bonita. O que eu acho mais legal dele é a capa. Ele é muito bonito. Inclusive, ele combina muito com essa arma aqui, família. Pra mim, é a junção perfeita. Pra ela, se você tem uma, você já consegue outra. Deixa eu achar aqui. Cara, ele... Ela se foi feita aqui na pista aqui, perdão. Essa, ó. Essa aqui, ó. Olha essa arma. Essa, pra mim, é a combinação perfeita. Eita, o Cote tá falando. É a combinação perfeita com ele, ó. Essa arma parece que foi feita pra ele, ó. Legal, né, family? Tá aí, ó. Essa arma mítica bem topzona. Então, ó. De volta aí, a roleta do mês. Deixa nos comentários aí se vocês vão pegar. Não vão. Não pegaram na primeira vez. Não vai pegar agora. Se você já tem também. O que você acha dessas roletas voltarem aí. Se vocês curtem ou não curtem, pra mim, sabe aí. Show? Então, esse é mais um vídeo aí. Ah, lembrando. Muita gente tava me cobrando aí do clã, tá, família? Quem quiser entrar, o clã ainda tem vaga, ó. Eu tava sem tempo, ó. Cadê? Nível máximo. Ainda tá com 16 vagas. A gente vai começar a recrutar. Então, pede pra entrar. Procunique aí que a gente favorece vocês. Tamo junto. Valeu. É nóis. Vídeo rapidinho, família. Não vou gravar gameplay porque já tem vários no YouTube, inclusive. Tem até vídeo meu aí. Quando acabar esse vídeo, automaticamente, provavelmente, vai começar o outro vídeo. Porque o YouTube, ele é inteligentinho, roubou. Show? E, ó. Tô upando o passe em nível 15 já. E vou tentar. Eu juro que amanhã eu vou tentar fazer live pra vocês, tá bom? Então, tamo junto. Valeu. É nóis. E fui. Tchau, tchau.